Este programa é uma produção independente. Todas as informações ditas são de total responsabilidade da Câmara Municipal. Começa agora o TV Câmara Legislativo Cidadão. Um resumo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores realizada no dia 1º de outubro. Os vereadores aprovaram o projeto de lei 065 de 2018 do Poder Executivo, que cria dotação no valor de R$ 17.500. A quantia será utilizada para indenizar o proprietário do imóvel que abrigou por anos a vigilância epidemiológica. A indenização visa compensar a degradação do imóvel. O vereador Felipe disse que não há motivos para votar contra, pois o laudo encaminhado pela Prefeitura justifica a indenização. O vereador Inacinho Dentista concorda com o colega mas chamou a atenção para a falta de manutenção e cuidados com o local. Não há dúvida que nós precisamos deixar o móvel como estava anteriormente. E o... Uma chama ou está... O município tem que retificar. Mas eu não posso deixar de falar assim que, infelizmente, nesse trabalho de tempo de nove anos, vou ter que abrir uma aço e detonar o prédio lá. A vereadora Ângela lamenta que, por não ter havido um acordo no valor do aluguel, entre proprietário e administração, o prédio tenha que ser devolvido. Ele também abrigava a biblioteca municipal, que hoje encontra-se em local impróprio, conforme a opinião de diversos vereadores. Eu fico muito triste de ter que aprovar esse montante para a devolução desse prédio. Uma vez que ali estava a nossa biblioteca e a nossa biblioteca foi passada por um outro prédio, em decorrência de, parece que, falta de ajustes de valor de aluguel. E a nossa biblioteca atual, onde está, também está em desacordo com as normas. Os vereadores aprovaram, em definitivo, o projeto de lei 029, de 2018. Ele cria o serviço de inspeção municipal, sim, e trata dos procedimentos de inspeção sanitária de estabelecimentos que produzam bebidas e alimentos de consumo humano, de origem animal e vegetal. O projeto foi aprovado sem nenhuma alteração, além das instituídas na primeira votação. Foi aprovado pela Câmara o título de honra ao mérito ao carmelitano Carlos Roberto Bueno Jr., mais conhecido como cabeça. A homenagem foi proposta pelo vereador Felipe Cariello, que destacou a trajetória escolar do carmelitano, que estudou em escola pública, estudou na USP e hoje leciona como professor convidado em Harvard. Ele demonstra através da educação, e passou por educação pública, que é possível fazer a diferença. está como professor convidado em Harvard e orgulha muito os carmelitanos. É uma das maiores, se não a maior universidade do mundo. E está lá como professor convidado, lecionando em uma língua que não é a nativa dele. Aproveitando a semana do idoso, iniciada nesta segunda-feira, a vereadora Ângela apresentou um projeto que busca valorizar os integrantes da melhor idade. O projeto de lei 033 de 2018 autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas de estudo ao público da terceira idade. Esse é um projeto autorizativo, ele está, eu fico o artigo 1º, instituindo meio de parceria público-privada, então é uma parceria que o Executivo vai buscar a concessão de bolsas de estudos de nível técnico, graduação e pós-graduação. O projeto deve ser votado nas próximas reuniões. Atendendo aos moradores do bairro rural da Furna, O vereador Juliano Pão de Queijo pede ao setor responsável que resolva o problema da falta de água potável na Escola Municipal São José. O vereador disse que a água possui coloração escura e barrenta, estando imprópria para o consumo e atividades rotineiras, além de trazer perigo à saúde dos usuários. A insatisfação por conta dos pais de alunos, moradores da Furna, era referente a essa água. É humanamente impossível usar aquela água, principalmente as crianças. O vereador Paulão pede ao Poder Executivo que avalie o modo de levar para a Virilândia os serviços de cartório de ofício, assim como o pão de queijo sugere que seja feito um convênio com despachantes para servir o distrito. Para que se instale lá na Escobar, para que possa fazer as escrituras de fósseis, vendidas, fazendas, porque o pessoal de lá, eles usam mais a cidade de Alpinópolis, devido a que eles não terem. Aproveitando o gancho que o Juliano falou aqui, do cartório do DETRAN, itinerante de escritório, para que faça, facilitar a transferência de veículos do pessoal da Virilândia, para que eles não façam uso. Reclamam, porque Carmo é longe. Então, para Carmo aproximar mais de Virilândia. Paulão também sugere que o Poder Executivo busque o modo de oferecer meio de transporte para moradores da zona rural que não possuem veículos para chegar à cidade. Disse que se não for por meio de carona, pessoas que não possuem carro não têm outro modo de acesso, pois não há serviço de transporte que as atenda. O vereador João do Tionzão pede que a Prefeitura trabalhe para deixar o acesso ao distrito da Virilândia mais organizado. Tem uma entrada das trebar, tem um triângulo, que ele possa fazer uma placinha. Ela está muito deixada, os moradores lá estão reclamando. O presidente da Câmara, Zé Pequeno, pede que a Prefeitura contrate um médico para atuar no posto de saúde Risoleta no período da tarde. O pessoal da zona rural vem, Juliano, e não tem médico. O doutor Lima foi aposentado, então está faltando. Está só o doutor João na parte da manhã. O pessoal vem, chega, atende aqui o número de gente lá e à tarde fica sem ninguém lá para atender o pessoal da zona rural. Zé Pequeno pediu providências para o problema no córrego ao fundo das residências localizadas na Avenida José e Varisto Santana, por onde circula esgoto não tratado. Sugere que a Prefeitura afunde o córrego com uma retroescavadeira para tentar resolver o incômodo causado aos moradores, já que a Copasa diz que não tem responsabilidade sobre o local. O vereador Juliano Pão de Queijo disse que também foi procurado por moradores e eles fizeram um documento destinado ao Ministério Público pedindo auxílio para se chegar a uma solução. Pedem que o Ministério Público acione a Copasa. Vamos ver que com esse documento do Ministério Público, pelo menos algum aperto na gerência dessa empresa faz com que eles vão nesse córrego e resolvam o problema da situação, porque o que está acontecendo é o esgoto do córrego que está entrando para dentro das residências. Mais informações sobre as reuniões e sobre o trabalho dos vereadores podem ser encontradas no site da Câmara www.carmodorioclaro.com.mg.gov.br Em nossa página no Facebook, Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro e por meio da imprensa de nossa cidade. As reuniões ordinárias ocorrem às segundas-feiras, às cinco e meia da tarde. Apresentamos TV Câmara, Legislativo Cidadão. Apresentamos TV Câmara, Legislativo 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 C